Minha mulher, meu parente, meu filho, a nossa empresa conta em seu conselho uma representante dos nossos empregados. A Petrobras foi vítima de uma quadrilha organizada para obter os mais escusos, desonestos, antiéticos e criminosos objetivos. Crimes que foram praticados por pessoas que se valeram de seus cargos para sustentar seus projetos pessoais de riqueza e poder. Uma minúscula maioria de funcionários executivos que envergonhou a imensa maioria de colaboradores e aposentados que construíram a grandeza dessa empresa. Todos que trabalham na Petrobras, dos empregados aos executivos e conselheiros, devem atuar com a única e nobre missão de promover os interesses da empresa.